Os dreads têm origem desconhecida. Pelo fato de serem tão antigos, é impossível saber a partir de quando começaram a ser usados. Porém, ficaram conhecidos através do movimento Rastafari e com a figura do cantor Bob Marley. Alguns são aversos aos dreads por desconhecerem a possibilidade de mantê-los de forma higiênica, algo que não era comum antigamente. Mas atualmente, existem inúmeros produtos anti-resíduos que possibilitam a limpeza do cabelo mesmo com os dreads. Outros estranham este estilo por fugir dos padrões de beleza comumente vistos e adotados pela sociedade. Além de Bob Marley, outros personagens têm influenciado e divulgado o estilo que acabou virando moda. Nacionalmente, podemos citar o vocalista do Rapa, o carioca Falcão. Porque eu te mordei! Pois lá na favela o porreiro é maneiro, espete o freio e não fica cega. A modelo Isabelle Fontana, ex-namorada de Falcão, também teve o seu momento rasta. O cantor Gilberto Gil aderiu aos dreads há bastante tempo. Já as atrizes Aline Moraes e Ana Paula Tabalita tiveram que aderi-los durante um tempo por questões profissionais. As tranças na gore também são bastante usadas. Com um pouco de dificuldade e preconceito, elas também ganharam mercado. Afinal, são conhecidas desde a época da escravidão, muito usada pelos negros. Hoje é possível vê-las nas cabeças mais famosas do mundo, como do jogador David Beckham, da cantora Shakira, que também é adepta dos dreads, Alicia Keys e o modelo Jesus Luz. Apesar da resistência, os dreads e as tranças na gore caíram no gosto da galera, fazendo com que profissionais da estética também se interessassem por esta especialidade, aumentando então os serviços relacionados a esta arte. Conversamos com a Fabiane, especialista em tranças na gore e dreads. Ela explicou como é feito o trabalho dela. Eu fiz o dread e muita gente me perguntou, mas o que é o cabelo que tem dentro? Explica para o pessoal de casa como funciona o princípio do dread quando você começa a fazer. O dread com a lã, no caso. A gente faz um alongamento com a lã mesmo. A gente vai trançar o seu cabelo, prender ele firme para ele não soltar. Deixar sempre bem apertado até para facilitar a secagem dele, a lavagem. Então seria isso. O dread, na verdade, o pessoal está usando muito como um acessório. Às vezes tem gente que faz o cabelo inteiro, outros fazem um pouquinho, só para dar uma diferença, uma cor. Mas seria isso. A lavagem dele também é bem... Tem que ter tempo, porque tem que lavar ele, procurar lavar só o cabelo, deixar só escorrer aquele shampoo nele. Deixar a água escorrer bastante mesmo, até você ver, apertar ele, ver que não sai mais nada, mais nenhuma espuma. E secar ele, secando, secando. Até você ver que está... Ou seja, é uma moda legal, é uma moda bacana, mas tem que ter cuidado. Isso, porque o pessoal, eles têm um certo preconceito, não pelo fato de fazer, mas pelo fato de cuidar, de ter aquela coisa, ah, é sujo, fica fedido depois, porque um cabelo que você lava e não seca direito, ele fica com aquele cheiro. Qualquer cabelo, independente de ter dread, de ter tranças, não cuidar. Independente, você vai ficar com aquele cheiro. A trança, ela é mais fácil do cuidado dela. A trança arrasta. Você lava com um shampoo anti-resíduo, sempre dissolvendo o shampoo na água. E é para não ficar muito, enxaguar muito bem. E a trança, dependendo da grossura da trança, você pode deixá-la secar natural. Procurar sempre lavar ele cedo, para ele ter aquele tempo do dia inteiro para secar. No frio, tem que secar com secador as tranças. O dread, você tem que lavar tudo e ficar ali secando. Dependendo, demora de duas, três, quatro horas, depende muito do dread, só para você secar. Mas quem gosta e quem quer, tem que saber que tem tudo. Depois das explicações, a Fabiane nos mostrou como são feitos os dreads de lã e as tranças na go. Primeiro é feita uma trança com o cabelo e uma lã preta. Depois, é enrolada a lã colorida. Depois de envolvida a trança inteira de lã, a finalização é feita com uma selagem de fogo. Os dreads demoraram em torno de uma hora para ficarem prontos. Já as tranças na go exigem mais tempo. O cabelo não pode ser tão curto. Primeiro é feita uma divisão. Não precisa ser necessariamente um cabelo crespo. É a mesma base do dread. Para que as danças fiquem firmes, elas são feitas com uma lã da cor do cabelo. Mas também podem ser coloridas e devem ser bem justas. Depois de aproximadamente 5 horas, as tranças ficaram prontas. Mas fala sério, hein? Valeu a pena. Música Música Música